Hoje eu vou te mostrar uma alternativa ao pacote Office totalmente gratuita para você utilizar no seu dia a dia. Apesar dessa ferramenta ser uma alternativa, ela é totalmente compatível com os seus projetos que vêm do Microsoft Office. Outro ponto também é que ela consegue executar diversos formatos de arquivos, então pode ficar tranquilo que você não vai ficar na mão. Algo bem interessante nessa nova versão é que ela já traz inteligência artificial, então você pode pedir resumos, conversar com chat GPT e muito mais. Isso durante seus trabalhos ou até mesmo a leitura dos seus livros. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação direta no computador e até mesmo vou te mostrar alguns dos recursos que você pode utilizar nessa ferramenta. Bom, a gente já está diretamente na tela inicial dele aqui, eu vou estar compartilhando essa mesma página com vocês na descrição, é a página oficial do projeto, tá? E observem aqui que ele é um pacote Office, tá? Mesmo ele sendo uma alternativa ao pacote Office da Microsoft, ele ainda assim é totalmente compatível com todos os projetos. Então se você já tem os seus projetos salvos ali, você vai conseguir executar a partir dele tranquilamente. Aqui temos o botão para você estar acessando a ferramenta, tem tanto o instalador online quanto também o offline caso você precise transportar para outro local, tá? O que eu achei muito interessante aqui é que ele já tem mais de 200 milhões de usuários e cara, eu fui atrás de saber mesmo se isso é verdade e é verdade, pode acreditar em mim, tá? Quando me perguntam se eu prefiro essa versão aqui do que o LibreOffice, eu acabo escolhendo essa versão por conta da sua quantidade de recursos e também pelo tempo que muita gente já utiliza ele, tá? Aqui temos a página oficial, como vocês podem ver, tem informações e aqui a gente pode simplesmente clicar no botão baixar grátis, tá? É uma ferramenta gratuita como eu informei anteriormente, aí você também pode estar acessando a partir daqui. Terminou, vai destacar na parte superior, clica sobre a ferramenta para estar fazendo o processo de instalação, você pode fechar o navegador nesse momento e aqui, simplesmente marca aqui os termos deles e faz a instalação direta no seu computador, normalmente não demora, é extremamente rápido, tá? Então vamos aguardar um pouco, ó, instalando o WPS Office, não fique offline nem reinicie o computador, é só você aguardar, não tem segredo aqui, aguarda finalizar que a gente já consegue estar executando a ferramenta. Pronto, assim que finalizou, pessoal, vai dar essa mensagem aqui e já vai aparecer aqui dois ícones na sua área de trabalho, o WPS Office e o WPS PDF, que são duas ferramentas em apenas uma e vai facilitar também muito aí o seu uso diário, tá? Aqui você pode simplesmente confirmar para estar finalizando, pronto, finalizou, vai executar automaticamente na sua tela, tá? E a partir daqui a gente consegue ver que ela tem uma interface bem completa e bem legal também, tá? Na lateral aqui a gente tem como apertar em novo para estar executando um tipo de documento diferente, se você quiser, e ele já traz aqui vários tipos de pré-definições que você pode estar utilizando, tanto tipos de currículo quanto até mesmo alguns tipos de documentos, você pode escolher por categorias, educacional, gráficos, planos e bem mais, tá? Também você pode criar ou desenvolver sliders a partir de algumas pré-definições que tem aqui também, o que é muito bom. Aqui em Sheets temos alguns tipos de planilhas que você pode também estar utilizando e também em PDF, você pode tanto executar PDF quanto combinar PDF, cortar, comprimir, fazer a conversão e muito mais, tá? A gente vai ver alguns desses recursos aqui ao decorrer. Primeiramente, aqui no início, deixa eu te mostrar que legal que temos aqui. Aqui, todos os documentos ou ferramentas recentes que você utilizar ou marcar com estrela vão ser exibidos na tela inicial, tá? E a partir disso, você pode compartilhar diretamente por aqui se você quiser. O WPS Office também tem um Drive que você pode utilizar a partir daqui, tanto para guardar documentos se você quiser, tá? Você consegue guardar muita coisa, ele te dá uma quantidade de armazenamento, tá bom? Também você consegue acessar o Google Drive, o Dropbox, tudo o que você quiser, tá? E a partir daqui também, você consegue acessar qualquer local no seu computador. Assim, facilitando que você encontre seus documentos ou os seus arquivos que você queira estar utilizando aqui dentro. E outro detalhe bem importante é que essa versão já traz inteligência artificial, que você pode criar documentos, fazer tradução em tempo real, fazer edição inteligente ou até mesmo resumir documentos ou PDFs com inteligência artificial, tá? Fora isso, tem outras ferramentas aqui de produtividade, como conversores, editores e mais. Então, a gente vai começar aqui testando os arquivos, tá? A criação de arquivos novos aqui, como por exemplo, aqui um arquivo de documentos. Se você clicar em Blank, ele já vai aparecer para você diretamente essa tela aqui, que seria ali algo bem parecido com o Word do Microsoft Office que você já conhece, tá? Aqui, as ferramentas, as opções ficam de fácil acesso na parte superior. Deixa eu colocar um texto aqui para estar mostrando para vocês. Pronto, com um texto adicionado no nosso documento, observe só que é a mesma coisa, tá? Você consegue simplesmente formatar esse texto, consegue colocar em negrito, consegue tirar aqui a formatação de negrito, consegue mexer no tamanho da fonte e até mesmo alterar a fonte aqui com bem mais quantidade de fonte do que temos lá no Microsoft Office, tá? Aqui tem bastante fonte que você pode utilizar sem qualquer tipo de problema e a qualquer momento, tá? É muito prático essa quantidade de fonte e você não precisa instalar a mais no seu computador. Ele já traz diversos aqui que vão facilitar muito aí o seu uso diário. Se quiser destacar certa parte como título, você pode. Tem muitos estilos aqui de título que você pode utilizar e formatações muito fáceis também. Apenas selecionou o seu texto e você já consegue formatar completamente, tá? É a mesma coisa lá do Microsoft Office, porém, WPS Office aqui que é uma alternativa perfeita, tá bom? Tem vários e vários recursos, então, cada um deles você vai conseguir utilizar sem qualquer tipo de problema. E até mesmo, a partir daqui, você já consegue utilizar a inteligência artificial para facilitar a sua vida, tá? Como, por exemplo, vamos supor que eu quero resumir todo esse texto aqui, resumidor de IA. Aí, simplesmente, eu boto aqui, coloco ele para salvar essa parte aqui para eu não perder. Aí, deixa que ele vai resumir para mim esse pequeno texto que eu adicionei aqui. A ferramenta de inteligência artificial, ela já está funcionando aqui em tempo real, tá? Então, é só a gente aguardar o carregamento. E olha só, ele simplesmente está resumindo para mim em tempo real esse meu texto. Lembrando, independente do tamanho do texto que você vai utilizar, a inteligência artificial do WPS Office vai conseguir resumir para você em tempo real. Ah, e detalhe, você também tem um chatbot aqui dentro, né? Ou seja, a inteligência artificial que você pode conversar aqui dentro, tá? Ah, você está lendo aqui um livro seu ou editando um artigo que você criou, você pode pedir ideias para elas, tá? Por exemplo, se você lembrou de uma palavra ou de alguma coisa, quer saber alguma coisa, você pode perguntar para ela. Por exemplo, aqui, o suporte do Windows 10 vai chegar em outubro de 2025. Será que isso é verdade? Vou perguntar aqui. Pronto, eu vou perguntar se é verdade que o suporte do Windows 10 encerra em outubro, tá? Vou simplesmente enviar aqui e deixar a inteligência artificial me responder. E olha só, sim, é verdade. O suporte principal para o Windows 10 encerrará em 14 de outubro de 2025, tá? Então, ele realmente funciona aqui para você conversar com a IA em tempo real. E ela consegue resumir e até te dar ideias, né? Agora, eu vou pedir para ela me dar uma ideia de artigo sobre isso. Vou pedir uma ideia para ela em relação ao fim do suporte do Windows 10. E ela fala aqui, ó, uma ideia de artigo para esse tempo poderia... O que esperar do fim do suporte principal do Windows 10 em outubro de 2025? Impactos e alternativas para usuários, tá? Então, vocês viram que realmente é muito legal isso aqui, tá? Você também consegue utilizar ferramentas como tradução instantânea aqui. Ou seja, você pode traduzir para diversos idiomas em tempo real. Olha só. Ele tem um tradutor aqui alimentado por inteligência artificial. E você pode fazer essa mudança. No caso, ele vai trabalhar com o OpenAI do chat GPT, tá? Ele vai detectar o idioma e você pode escolher para qual idioma você quer fazer essa tradução, tá? Então, todo o meu texto está aqui. E nesse momento, com o IA, ele fez a tradução diretamente para inglês, tá bom? Então, bem legal isso aqui também. Fechando aqui, a gente já viu que funciona para criar documento. E também você consegue utilizar inteligência artificial, tá? E não para por aí. Você consegue utilizar diversas ferramentas de inteligência artificial. Que se eu parasse para falar todas elas aqui, o vídeo ia ficar com horas aí, tá bom? Então, vamos fechar aqui. Vamos retornar. Lembrando, a gente pode criar outras coisas aqui com inteligência artificial. Mas, basicamente, esses recursos que estão aqui, você pode estar utilizando lá dentro também. Então, eu vou voltar para novos. Lembrando que a gente pode utilizar modelos de currículo que temos aqui. Ou muitas outras coisas, se você quiser, tá? É só a gente preenchendo aqui que, simplesmente, ele vai criar para a gente ali. E olha só que legal, né? A gente pode adicionar foto, logos e muito mais se a gente quiser. Adicionei a logo Shave Tech ali. E olha só que facilidade para você trabalhar aqui com essa ferramenta. Realmente, muito legal, cara. Gostei bastante, tá? Isso aqui é algo que você também consegue fazer com a função de documento. Aqui em Sliders, você também tem alguns Sliders pré-definidos que você pode estar utilizando. Temos também alguns tipos de planilha. Caso você não queira criar uma planilha do zero, você pode utilizar algumas que já vem aqui por padrão, tá? Você pode fazer o download aqui dentro e, simplesmente, estar editando ela da melhor maneira para você. Também, você pode criar um arquivo PDF ou executar algo que você já tenha. Por exemplo, eu já tenho alguns livros aqui. Eu posso localizar diretamente no meu computador a partir daqui. Aí, simplesmente, eu seleciono dentro dos meus livros e ele, simplesmente, vai mostrar na tela para mim. Olha só que interessante. Ele vai mostrar aqui para mim todos os capítulos e eu posso, se eu quiser, adicionar imagens, inserir textos em certas partes. Posso, até mesmo, editar esse conteúdo aqui. Eu clico aqui sobre editar e eu posso fazer mudanças aqui. Caso eu identifique alguma palavra errada ou queira adicionar alguma coisa aqui, um aviso, uma mensagem, eu posso, simplesmente, fazer isso, tá? Você tem recursos aqui com marcadores, anexos de comentários e muito mais. Você pode fazer isso com muita facilidade, o que é bem legal. Caso o livro seja seu, você esteja criando um livro, você pode colocar uma marca d'água nele, se você quiser. Pode adicionar recurso ao rodapé, pode também dividir a página aqui em várias, pode adicionar marcadores, se você quiser, comentários e muito mais, tá? Até mesmo, caso seja um documento que você precise assinar, você pode preencher e assinar a partir daqui. Você pode adicionar um tipo de assinatura aqui e colocar em qualquer local, da forma que você quiser, que ele vai aplicar corretamente e fica algo bem bonito, né? Fica algo bem elegante ali. É claro que você pode estar editando, removendo ou até mesmo ali adicionando manualmente o nome que você quiser, tá bom? Então, faz o teste também desse recurso que é sensacional e vai facilitar demais aí, demais, a sua vida. Algo bem legal aqui na parte de PDF também é que, assim como na parte de documentos, você também consegue falar com o chat aqui, tá? Clica no chat PDF e ele vai te dar, basicamente, aqui um chat para você conversar durante a sua leitura, para você tirar dúvidas e mais, tá? Por exemplo, né, eu posso utilizar aqui, ó, os viajantes do tempo. Aí eu pergunto, o que são os viajantes do tempo? Mando aqui para o chat e ele vai me ajudar a entender, tá? É lógico que você sabe o que é o viajante do tempo, né, qual é a teoria. Mas, se você tiver qualquer dúvida durante a leitura do seu livro, durante a edição do seu documento, alguma coisa assim, você pode utilizar o chat PDF para isso, a inteligência artificial direto aqui do WPS Office, tá? Aí ele te dá aqui alguns exemplos e também te dá até algumas origens, né, que vão te tirar da ferramenta e te mandar para ver uma leitura em outro local para tentar te explicar, para você entender, tá? Então, é bem legal essas funções que temos aqui. Caso você queira utilizar recursos aqui, como criar um PDF do zero, você pode também, tá? Você vai criar o PDF da maneira que você quiser. Você também pode utilizar recursos como transformar arquivo PDF em Word, reparar arquivos corrompidos, dividir e mais. Esse recurso aqui é bem interessante, né, porque muita gente, às vezes, procura um conversor de PDF e aqui dentro da ferramenta já contém um para você utilizar. Então, você clica aqui, ele vai adicionar esse recurso à sua ferramenta, tá? Procura lá o seu arquivo PDF, você vai procurar o seu arquivo PDF e aqui dentro, ó, você vai conseguir fazer uma conversão desse arquivo, tá? Em Word, em Excel, em PPT, para PDF só de imagem, dividir ficheiros PDF, unir ficheiros e muito mais, tá? Clica para converter e ele vai fazer isso para você, ó, bem rápido. Ele te mostra aqui uma barra de progresso para que você consiga acompanhar tudo o que você consegue fazer aqui, tá? Então, vamos aguardar um pouquinho que ele já vai mostrar para a gente. Aí pronto, em poucos segundos, você já vai ter aqui o seu arquivo que é PDF em Word, tá? E a partir daqui, você pode estar executando ele dentro da pasta. E olha só que legal. A própria ferramenta já consegue identificar ele para você sem qualquer problema. Outro ponto aqui que é interessante é que a partir daqui, você consegue imprimir ou até salvar esse documento se você quiser, né? E outro ponto bem legal é que o WPS Office, ele consegue salvar em vários formatos, né? Além dele conseguir exportar o seu arquivo em PDF, ele também consegue salvar em diversos formatos. Por exemplo, se você clicar em tipo de ficheiro que você quer salvar, ele te dá aqui dezenas de formato, como formato PDF, XML, HTML, MHTML, XML, .tml, .cm, .tx, .docx, que você vê ali o formato do Word, tá? .txt, .rtf, .doc, .wpt, .wps e vários outros, tá? Esse .wps seria um formato exclusivo daqui dessa ferramenta, tá? Mas nada impede de você conseguir executar também. Ah, e ele não consegue só salvar nesses formatos, você também consegue abrir arquivos nesse formato se você quiser, tá bom? O que é muito legal. Então, basicamente, é essa ferramenta, vai lá, testa, porque vale muito a pena, é uma ferramenta bem completa, traz diversos e diversos recursos para vocês e ela é bem interessante para você utilizar no seu dia a dia, né? E outro detalhe é que ela é uma ferramenta grátis ali em comparação com o Microsoft Office, beleza? Então é isso, um forte abraço e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.